Os drones estão sendo cada vez mais usados por produtores rurais no Brasil. Uma pesquisa mostra que a tecnologia tem ajudado na fiscalização, no mapeamento e no controle das plantações e rebanhos. Laura economizou tempo e dinheiro depois que investiu em tecnologia na sua fazenda de gado. O drone fez toda a diferença. Se você passa com um drone, consegue observar que tem ali um animal que saiu desse grupo. Você consegue observar de fora se ele está com algum problema zootécnico, de sanidade. A gente consegue contar também a quantidade de bovinos, que é rotineiro essa ação dentro da fazenda. O produtor rural percebeu que a tecnologia é uma aliada na produção. O uso de drones reduz custos e torna a produção mais eficiente. O produto chega mais barato no mercado. O investimento pode variar de 7 a 9 mil reais. Quando ele começa a economizar, quando ele começa a produzir com um custo menor, ele começa a repassar isso para o fornecedor, para o distribuidor, até chegar no consumidor final, esse reflexo da tecnologia em campo. Para usar o drone é preciso ter situação regular junto à ANAC. Por enquanto, apenas aeronaves classe 3 estão autorizadas, com tanques de até 10 litros. O equipamento é capaz de pulverizar cerca de 4 hectares por hora. E a cada mês que passa, a cada semestre que passa, eu vejo mais adesão, aceitação dessas novas tecnologias por produtores, por pequenos produtores, por médios produtores, e principalmente pelos grandes produtores.